Morte por exaustão no trabalho versus direitos humanos. Esse é o tema debatido pelo seminário realizado pelo Instituto de Ciências Sociais, que traz a palestrante Cândida Costa, professora da Universidade Federal do Maranhão. O seminário vai tratar dos resultados do livro Morte por exaustão no trabalho versus direitos humanos. Nós investigamos a morte de 20 trabalhadores e trabalhadoras nos canaviais paulistas, mortos por exaustão no trabalho, e conseguimos comprovar o nexo causal entre jornada exaustiva 12 horas por dia, corte de cana de 12 toneladas por dia, um esforço repetitivo muito grande e a morte desses trabalhadores. Para tanto, nós fomos nos canaviais paulistas entrevistar os trabalhadores trabalhando em céu aberto, nessas condições adversas de trabalho. Investigamos com os familiares as causas mortes desses trabalhadores, onde investigamos os benefícios que eles não receberam, a indenização que eles não receberam e toda a situação do corte de cana. O tema de trabalho é importante porque, bem, a temática começou a ser debatida, o foco, o autor principal é Marx, mas é um tema muito atual, mesmo tendo sido escrito há muito tempo atrás, porque existe uma ideia de que a escravidão acabou, mas com trabalhos desse tipo, como o tema que vai ser debatido hoje, a gente descobre um pouco que isso é uma coisa muito real e recente e contínua no Brasil. Então, eu acho que é importante por isso, para demonstrar que essas coisas não acabaram ainda. Então, ela tem uma experiência e um trabalho anterior relativamente ao trabalho na cana-de-açúcar, porque começou com uma preocupação levantada por bases da igreja e por também bases sindicais. Então, foi ela que veio nos procurar no programa, então não foi, digamos, o programa que tem ido a ela. Isso é uma coisa importante, quer dizer, uma iniciativa da parte dela. E, especialmente o tema, é um tema que está ganhando um espaço a nível do Brasil, em termos de pesquisa. Mas, nenhuma pesquisa tinha abordado de uma forma tão contundente quanto ela, a questão concreta da morte por excesso de trabalho. Então, eu quero deixar aqui os meus cumprimentos pelo belo trabalho, e que vai abrir espaço para outras pesquisas agora para frente. Então, primeiro, eu quero registrar o meu prazer de ter sido acolhido na UNB, eu que sou professora da pós-graduação em Políticas Públicas na Federal do Maranhão, pelo professor doutor Sadi Dalmosso, que é um estudioso do tema Intensidade, Intensificação e Carga de Trabalho. Porque nós todos, Camila, estamos adoecendo, sob a carga do trabalho, assim como os canaveiros. E é importantíssimo que a academia prove cientificamente, para não ficar só nas dores e queixos dos trabalhadores. Como a carga de trabalho hoje, a intensificação do trabalho tem nos adoecido. Como a precarização geral do mundo do trabalho tem entrado em todos os ambientes de trabalho.